Qual é a rombada? Bem-vindo de volta, como é que você tá? Eu pessoalmente tô muito feliz, afinal a nossa série de bonequinho do LoL mais esperada há poucos dias foi lançada, Arkane. E bom, você deve tá cansado de saber o que cargas d'água é Arkane, não é só disso que eu vim falar aqui. Mas eu vou fazer uma breve introdução pra se algum degenerado esqueceu de sair da Solo Kill nos últimos meses, e por alguma mágica espacial não sabe o que é. Falando rápido, Arkane basicamente é a história da Jinx e da Vi, e o processo que resultou numa merda federal que desgraçou a cabeça das duas mais que monotimo fidado derretendo a Kitívia pela sua jungle. E assim também nos mostrando toda a história de Zan e Piltover nessa brincadeira aí. Ai, ai, pra começar eu sou obrigado a dizer, meus parabéns, você provavelmente fez a melhor obra cinematográfica adaptada da lore de um jogo na história do mundo, e eu tô falando sério, porra, eu pessoalmente tava com o cu na mão de que isso poderia dar merda, né? Mas eles acertaram. É incrível como o universo dessa porra desse jogo é gigante hoje em dia. Na verdade eu arrisco dizer que a Rito é a melhor empresa do mundo em desenvolver o universo que ela criou. Todas as músicas são bem feitas, as histórias, os quadrinhos, toda a parte artística de fotografia é simplesmente maravilhosa. As obras dessa desgraça, dessa empresa, são lindas demais. No fim das contas, só tem uma coisinha que a Riot não sabe fazer, que é a Bobase. Uma coisinha assim besta, ninguém nota, que é a porra do jogo. Como é que se for do jogo? Já viu quão detalhada a Piltover tá? Tá muito bonito, velho. E a história do Jace, muito foda. Ele não existe no jogo, de tão fraco que ele tá. Mas a história dele é legal, é isso aí, mano. Olha essa cena aqui, que coisa mais linda. E esse aqui, mandando todo mundo se fuder. Maravilhoso. Enfim, brincadeiras à parte, eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos. Três, na verdade. E a partir do segundo, tem spoiler. Spoiler alert. Tá bom, idiota? Depois eu não venho me encher a porra do meu saco dizendo que eu não avisei. Antes disso, só dá um like, se inscreve. E não vou tacar um cristal de Hextech na tua janela dentro. Quer ver o papo com aquela porra da? Pois é. Primeiro, a Arkane não foi feito pra quem joga LOL. Sim, a série não foi feita focando na fanbase dela. Ela tem o foco pra fora da bolha do LOL. E a gente já tá preso ao jogo pela porra do vício. Os caras tão cagando pra gente. A Arkane foi feita pra convencer as pessoas de coração bom a cair nesse mar de psicopata que a gente tanto é apegado, que é a porra do Summoner's Rift, velho. E não, eu não tô falando que isso é ruim. Na verdade, isso é ótimo. Quanto mais idiotas esse jogo, mais esse jogo dura. E quanto mais esse jogo dura, mais eu faço conteúdo pra você. No fim das contas, essa parada mostrou a força que a Riot tem em desenvolver um evento bem feito. Até porque depois do fracasso absoluto que foi o evento do Viego, os bagulho tudo atrasado. O jogo que não saiu. Cadê Reiner King, Riot? Cadê a porra do jogo? Não saiu até agora. A história aqui foi muito, mais ou menos. Os malucos tavam a um deslize de serem demitidos. Tomaram um pé na bunda e vazarem da Riot. Eu tenho certeza. Mas pra isso, além da criatividade, a Riot fez um buraco saudável no bolso. Até pro tamanho dela. Essa porra deve ter sido carinha. Tô de sacanagem não. Os caras acionaram no mínimo uns 30 jota diferentes pra poder financiar a brincadeira que foi o marketing dessa série. Ou você vai me dizer que colocar a cara da Jinx na porra do Burj Khalifa É pra chamar a atenção da nerdolada igual a nós. Não é. Tenha santa paciência. Os pro players de Dubai estão na SKT dos traders. Não no nosso joguinho. Além disso, a gente teve também a enemy do Imagine Sua Mãe. Aquela ambientação maravilhosa de Zaun na apresentação do Mundial também. Coça os bols, Riot. Coça os bols. Ao menos agora a gente tem um motivo que levou essa empresa safada à ideia de socar tanto homem gostoso, sarado e skinzinha bonita no nosso jogo. O rombo na carteirinha foi bem utilizado demais. Pelo amor de Deus. Em segundo, Arkane contraria a forma Riot de tratar o LoL. Essa série me surpreendeu demais na abordagem. Afinal, a gente bem sabe que o League of Legends está se tornando um jogo muito mais family friendly do que há uns aninhos atrás. E eu já me acostumando com essa forma de tratar a própria imagem da Riot, fui ver a série sem esperar nenhuma coisa muito adulta, né? Estamos falando de LoL. Na verdade, eu achei que a Rito teria medo de soar adulto demais. Porque, querendo ou não, é Piltoverizão e Piltoverizão é um bagulho meio complicado. Mas não, eu quebrei a minha cara. O que eu vi foi surpreendente. Os caras deram uma bica de três dedos no pau da barraca. Tão forte que o próprio CR7 ficaria invejado, meu amigo. É troca de soco de adolescente. É rouba Piltover. É intriga pra cacete. É meretriz Yordle com as pecholinhas caídas prontas pra dar aquela politicagem. É lá aquele reality lá de Dota. É o de LoL não, é o de Dota. Por sinal, a Yordle estar aqui abre um precedente muito ruim pra pensar em coisas que eu juro que eu não queria pensar. Mas, ao que parece, tem um mano macetando Yordle em Runa Eterra, meu amigo. Eu espero que não, mas... É o que subentende-se aqui. O pessoal esquisitão que faz fanart deve estar pulando de alegria agora. Enfim, pra além disso, tem experimento científico em bicho. Tem gente torando aquela na série, amigos. Jogando aquela banza no sistema. Onde que eu imaginar de ver um amigo do Monarque torrando tabaco orgânico na série de LoL? Mas nunca na vida. E pra além disso, no Atom 1 foi nos dada a certeza absoluta que não vão existir censuras nessa série. Nem de comportamento, nem de nada. Tirando uma acertação, obviamente, porque isso aí já é demais. E isso chama muito a minha atenção. Tornar Ken uma série muito dentro do que seria a realidade de Piltoverizão, por exemplo. O que vai literalmente do lado contrário da historinha meia boca do Viego. Me dá uma raiva genuína até hoje. Ah, Viego, você é tão mal. Amor de Deus, Isolde, caralho. Na minha opinião, isso é um ponto extremamente positivo. Transforma a Arkane em outra coisa. Uma coisa muito fora do que é o League of Legends. E terceiro, pra gente finalizar. A Arkane provavelmente mudou o que é o League of Legends. E ainda por cima, deu um tapa. Mas um tapa gostoso. Na cara de todas as obras adaptadas de jogos até hoje. A ambientação, o evento em conjunto. A expansão pra outros jogos. A junção com a música da imagem em sua mãe. O Mundial. Todo o evento foi construído e orquestrado de uma forma impecável. Arkane tá sendo bem avaliado em todos os cantos. O background da Jinx e da V. É uma das coisas mais doloridas que existem. E a série te comove de um jeito muito forte. Você sente dor. Você sente desconforto. Você vê morte. Você entra em temas muito adultos. Arkane não é uma série de joguinho feita de fanservice pra farmar. E eu, o maior hater da Riot. Tira, não sou. Mas o cara que tenta ser o maior hater da Riot. Na face desse planeta. Eu tô mamando fortemente a empresa. Não tem como. Arkane Atum é uma obra de arte. Esses três episódios mostraram que a Riot consegue fazer coisas maravilhosas, meu amigo. Lembrando que eu tô falando do Atum. Agora vamos ver o Atum 2 e o final pra ver se os caras não cagam a porra toda. Pelo amor de Deus, Riot. Não entrega a batatinha. Tá incrível o que você tá fazendo. Tá incrível. Se você não viu Arkane, mas resolveu continuar assistindo com spoiler, assiste a série. Vale a pena. Eu espero que Arkane continue o sucesso. Porque isso abre precedentes enormes pra outras séries do LoL. Imagina uma série com guerras de Noxo. Sobre como a safada da LeBlanc com trola rosa negra por trás da parada toda. O que ia acontecer com o Jarvan que ele ficou meio esquisito depois de ser preso. Ou então a ascensão de Shurima com a volta do Azir como imperador. E a Azione, que é uma das histórias mais da hora também do jogo. A Riot tem muita história pra transformar em série. Muita história boa. Então continuem apoiando Arkane. O Ato 2 sai agora no sábado. Assistam se vocês puderem. Comenta aqui embaixo a sua experiência no Ato 1. Porque eu tô lendo muita coisa sobre Arkane. Eu tô muito hypado pro resto da série. Então eu vou tá lendo aí as coisas que vocês comentarem. Dando aquele coraçãozinho gostoso. Fala comigo, por favor. Pra além disso, um cheiro. Obrigado pela companhia. Meus parabéns, Riot. Vocês são incríveis. E bye.